Olhando a moça vai se aproximando de seus momentos decisivos, mas a trama do SBT ainda tem muitos mistérios para revelar. E um deles é sobre o pai de Otto está vivo. Será que essa teoria procede? Agora vou falar sobre isso em um vídeo curto e direto ao ponto, já que fim de ano tá todo mundo sem tempo. Mas, claro que sempre tem um tempinho aí pro seu like. Então, dedo no like e simbora pro vídeo. O passado de Otto sempre foi um grande mistério desde a novela anterior. Mas já no início de Poliana Moça, conhecemos um pouco mais sobre sua vida e também do seu pai, Richard Pendleton. E vemos ele apresentando sua criação, o Pinóquio, que posteriormente Otto iria atualizar e transformar em um androide. Mas pouco sabemos sobre seu pai, ou a sua morte. Por isso, várias teorias surgem sobre ele e se de fato estaria mesmo morto. E segundo algumas pessoas, Richard Pendleton estaria vivo. E mais, o pai de Otto já teria até aparecido em Poliana Moça. Isso teria ocorrido quando Poliana e Pinóquio estariam perdidos na floresta e fugindo dos capangas da cobra. Ele seria aquele senhor misterioso que salvou Poliana e sua criação Pinóquio de Valdisnei Violeta. Sim, para alguns ele seria aquele senhor na mata que os ajudou. O pai de Otto estaria sempre de olho em seus passos e acompanhando sua vida de longe. Assim como a de Poliana. Isso explicaria a coincidência dele aparecer naquele exato momento para socorrer Poliana e sua criação. Coincidência? Acho que não! Mas por que ele teria sumido? Para se esconder? Algo a ver com Tânia? Esse mistério vou explicar para vocês em outro vídeo um pouco mais longo. Então confira suas inscrições e comente aí que vou deixar um coração para vocês. Se o vídeo for bem compartilhado e curtido, trago um especial completo com vários segredos e teorias. Um excelente fim de ano para todos, muita paz e logo logo, se Deus quiser, a gente se vê no futuro! Tchau! 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 Tchau!